Se você gosta de animes, magas, filmes, geek, heróis e assuntos relacionados, então acesse o blog do parceiro do canal locosdacoberta2.blogspot.com.br e fique antenado com as notícias dos locos. Meu Deus, que música legal. Passa a introdução. Vamos começar mais um WTF Games. O joguinho do sul. Tem um jeito, dá pra perceber que é bem legal porque elas estão batendo pro mouse. Vai lá, vamos ver se você tá sentindo. Meu Deus, olha que um velho retardado. Iniciar jornada, jornada com o mouse. Meu Deus. Jornada Pokémon, olha o Snorlax sentado aí. Pega a sua ceia. Você tá com o número 50. Pode dar 10 quilômetros pra pegar uma ceia. Tem um nego morto aí já. Nossa. Quanto mendigo. É os caras das drogas. Facebook, Twitter, shit, 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 filha da boba. 1513. E a moto até quebrou depois dessa. A morte te levando pro fundo. You are dead. 219. E o meu câncer aumentando. 353. Seu câncer aumentando. Não é câncer, cara. 512. O hospital do SUS é tão escroto que você contrai AIDS pelo ar. Corre. Entra na porta. Deu soropositivo. Os nego fazendo óculos. É, tá fazendo os reboques ali na parede. E o mendigo morrendo, gente. Pra que que a gente vai dar biscoitinho se tem amianto pra dar pra galera? Onde é que é pra ir? Eu não sei. O inferno, você tá morrendo. Você tá morrendo. É, pode subir, é, pode subir. Pode subir, sobe. Caralho. What the fuck? Games. Deus, que merda. O vento tentou levantar o morto. Que outro bom, cara. Pera, é impressionante que aquele maluco tá cagando no chão. Não, eu sei. Ó, tá rolando futebol, né? Que bom. Jogo de domingo. O seno do vale está transmitido dentro do céu. Nossa, pica de ouro. Você ganhou um pênis de ouro. O que aconteceu? Eu não sei. Eu só peidei em Brasil. Essa merda gostou ouro. Olha, você morre, mas morre feliz. Mas você tá morrendo a sua vida nessa merda? O Brasil ganhou a copa, amor. Você, com a sensação, está morrendo. E eu morri, poft, poft. É que nem merda no chão. Meu Deus, mas isso não é. Agora eu sou uma menina. Agora que você não vai ser atendido mesmo. Nossa, olha o preconceito que é isso. É só você mesmo. É assim que acontece. Fazer o tipo de como você me deu uma cena. Quintz e... Pô, todo mundo pega essa cena. E a mão quebrou a mão. Ela quebrou a mão. Amor, quintz e domingo. Quintz e domingo. Meu Deus, eu estou morrendo já. Suas putas. Tweet, tweet. Meu Deus, o reboco de gol. Desce agora. Já que eu trouxe o sucesso biológico. Quando eu subi solo lá, deve ter de médico. Pega o carro do médico e vai pro hospital da recente. Vai pro estádio. Padrão FIFA 5 dessa série. É, padrão FIFA. O FIFA é muito merda, eu acho. Clones, clones. Padrão FIFA. Fudeu, inaugurou, fudeu. De novo? Eu treinei de novo. Tênis de novo. Brasil foi campeão. Grande merda. Exa campeão. Você vai ser atendido exa vezes. Exa vezes. Exa vezes nos seus sonhos. Ah, você ainda está ali. O sonho é um bom sonho. É só um bom sonho. Você foi mais rápido agora. A sua mina anterior, pop. Isso, vai dar ainda. É bom o presságio. Meu Deus, agora tem que descer. Meu Deus, você voltou para o primeiro andar. Sabe então? É outro. É o mesmo. A chinesa não tem pra onde ir. É o mesmo. E você voltou. A gera, morre ali na obra. Para ajudar o pessoal. Para eles só te jogarem atrás da parede. E passarem o rebote por cima. Rebote. Rebote por cima. Morre aí. Isso. Morre junto da galera. Me caguei. Meu Deus do céu. O que você achou desse jogo? Uma merda. Só estou tirando um cochilo. É outra coisa. Uma puta. Daquela menina que morreu. E você, Morregozou? O que é a gente ou esse mundo? Não tenho palavras para descrever tal emoção que ele causa em minha alma. O cara que criou esse jogo queria fazer uma crítica política merda dessa merda. O problema é que quase ninguém sabe da existência dessa merda. Graças a Deus. Porque não adianta uma crítica que ninguém conhece. Objetivo. Objetivo do jogo é morrer. Não, até nós entendemos a crítica. Nós estamos julgando quem fez o jogo. Mas, tipo, deveria ter, sei lá, ter um objetivo certo. Finalmente, era sobreviver. Não só morrer, 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 morrer. Ele vai ter esse bagulho da Copa, então. A crítica ficou melhor. Ele vai ser morto se julgaram. Ah, deveriam colocar... Deveriam fazer um aplicativo. Faz esse jogo em um aplicativo, viu, galera, que fez esse jogo. E instalem automaticamente, em forma de vídeo, assim, no celular de todo estrangeiro que entrar no estádio da Copa. Quando eles jogarem esse joguinho, eles virem o quanto é gostoso no hospital do Brasil. Ótimo, delicioso. Aí o cara tá acessando o celular, tentando assistir o jogo do Brasil. Aí é a Copa de Jornal. E vê uma porra desse joguinho, mostrando que tem gente morrendo nos hospitais. Morre do lado do tio, assim que é só, pelo menos, eu estou feliz. Olha a boca. Sim, please. Ah, meu Deus, eu sou a primeira vítima. Vamos lá, mais pra aqui, ó. Morre aí perto dela. Pra ela não ir sozinha pro inferno. Meu Deus. Nossa, tá parecendo boliviano essas porras jogadas e reproduz. Bom, pensa aí, galera. Infelizmente não tem final essa porra. Porque você joga uma merda. Porque não tem objetivo. E vamos ficando por aqui mesmo. Porque o vídeo é curto, mas... Fazer o tempo. Não dá pra alongar essa porcaria. Se despede, leve a vida. Tchau, meu povo. Um beijo na hora. Olha, tinha Moisés ali sentado. Um beijo na hora.